O Basilisco, uma das criaturas mais enigmáticas e temidas do universo de Harry Potter, fez sua presença ser sentida em a Câmara Secreta controlada por Tom Riddle ou Voldemort através do diário e da Gina. O monstro serpentino causou o pânico em Hogwarts quando a Câmara foi reaberta. Mas esse ato não levou só medo e pânico, mas sim levantou uma pergunta muito curiosa. Afinal de contas, como que o Basilisco sobreviveu por tanto tempo em uma Câmara fechada? E é justamente o tema do vídeo de hoje. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcís Yamamoto e Salazar Slytherin, um dos quatro fundadores de Hogwarts, era conhecido por sua astúcia, ambição e poder em magia. Vindo de uma linhagem antiga e pura, Slytherin valorizava acima de tudo a pureza de sangue no mundo bruxo. A crença de que apenas bruxos de famílias puras deveriam aprender magia foi um princípio fundamental da sua filosofia. Ele acreditava que os nascidos trouxas eram indignos de estudar na escola, o que eventualmente levou a um conflito irreparável entre ele e outros fundadores de Hogwarts. Slytherin defendia que o poder e o talento mágico eram herdados e os nascidos trouxas por não virem de uma linhagem mágica não poderiam ser dignos de praticar magia. Para ele, a educação mágica deveria ser reservada para aqueles que pertenciam às grandes famílias bruxas. Slytherin via a escola como um santuário para bruxos de sangue puro, onde eles poderiam ser drenados para preservar e fortalecer a sua linhagem mágica. E com o passar do tempo, Salazar Slytherin percebeu que seus ideais não prevaleceriam enquanto seus colegas fundadores permanecessem no controle da escola. Portanto, ele criou um plano para garantir que, em algum momento no futuro, o seu legado e crenças continuariam. Ele criou a Câmara Secreta. A criação do basilisco foi uma decisão calculada por Slytherin. Ele sabia que, para proteger o seu legado e realizar o seu objetivo de purificar a escola, ele precisaria de uma arma poderosa, algo que pudesse ser controlado apenas por seus verdadeiros herdeiros. E foi aí que nasceu a ideia do basilisco. É dito que um bruxo poderoso e conhecedor das artes das trevas pode criar um basilisco, fazendo com que um ovo de galinha seja chocado por um sapo. Essa criatura não é apenas uma serpente gigantesca, mas é uma fera mágica, mortal, cujo olhar pode matar instantaneamente qualquer ser vivo e afetar até os não-vivos, como, por exemplo, os fantasmas. O basilisco foi criado como a arma definitiva de Salazar Slytherin para livrar Hogwarts dos alunos nascidos trouxas. Ele sabia que, no seu tempo, a escola não seria purificada. E, de acordo com seus desejos, então deixou o basilisco na Câmara Secreta com instruções claras. O monstro só atacaria quando a Câmara fosse aberta por seu verdadeiro herdeiro. Essa é a razão pela qual, mesmo após sua saída de Hogwarts, Slytherin ainda poderia potencialmente influenciar o futuro da escola. Mas falando em basilisco e Câmara Secreta, uma das maiores perguntas surge. Como foi que o basilisco conseguiu sobreviver por séculos na Câmara Secreta? Bom, diferente de outras criaturas, o basilisco é gigantesco, requerendo uma quantidade considerável de comida para se manter vivo. Se a Câmara Secreta esteve fechada por séculos, sem acesso a presas maiores, ou um suprimento constante de alimento, como ele permaneceu vivo. A hipótese mais plausível é que a magia de Salazar Slytherin tenha colocado basilisco em um estado de hibernação forçada. Da mesma maneira que magias poderosas como a de Godric Gryffindor continuam a operar até os dias atuais, por exemplo, no Chapéu Seletor, a magia de Slytherin também poderia ter perdurado. O basilisco só despertaria quando a Câmara fosse aberta por um herdeiro legítimo, tornando-se ativo para executar suas ordens. Assim como os fundadores de Hogwarts realizaram feitiços extraordinários que se mantiveram operantes ao longo dos séculos, é provável que Salazar tenha feito o mesmo com a sua criação. O Chapéu Seletor é um exemplo claro de que a magia fundadora é duradoura e poderosa o suficiente para resistir à passagem do tempo. E isso sugere que a hibernação forçada do basilisco tenha sido um efeito intencional da magia de Slytherin. Essa hibernação faria o basilisco entrar em um estado latente no qual seu metabolismo seria reduzido ao nível mínimo, eliminando a necessidade de caçar. E isso também explicaria por que o basilisco nunca foi ouvido por Harry em A Pedra Filosofal quando ele desenvolveu sua habilidade de falar ou fideogrossia. Se o basilisco estivesse livremente caçando pelas tubulações de Hogwarts, Harry deveria ter sido capaz de ouvir ele durante o primeiro ano, mas isso só ocorreu quando a câmara foi aberta no segundo ano. O fato de o basilisco poder entrar em um estado de hibernação por tanto tempo é consistente com outras magias vistos ao longo da série. Além do Chapéu Seletor como exemplo, a gente pode citar a própria câmara secreta em si, que se manteve oculta e intacta por gerações, apesar dos esforços de muitos para localizá-la. E isso indica que Salazar Slytherin era mestre em magias complexas e de longa duração capaz de projetar tanto a câmara quanto a hibernação do basilisco de maneira que seus efeitos perdurassem por vários e vários séculos. Também poderíamos pensar em magias de proteção como as que Dumbledore usou para proteger a Pedra Filosofal e as horcrux de Voldemort, que são projetadas para durar enquanto o feitiço não for desfeito. Essas comparações fortalecem a ideia de que a hibernação do basilisco era uma função mágica deliberada, um mecanismo de proteção para que a criatura só fosse aliviada quando a câmara fosse aberta. Sempre que a câmara secreta é aberta, o basilisco desperta. E isso aconteceu com Tom Riddle durante seus dias de estudante, resultando na morte de uma aluna, a morta que geme. E posteriormente com a Gina Weasley, que foi manipulada pelo diário de Voldemort. A teoria da hibernação consegue explicar várias coisas que acontecem em câmara secreta, por exemplo, e não acontecem em outros livros, em outros episódios, em outros filmes. Como, por exemplo, o basilisco sempre atacar quando a câmara secreta é aberta, né? Quando ela está fechada, o que foi a maior parte do tempo de Hogwarts, nada aconteceu, nem ninguém foi atacado por basilisco. Mas quando a câmara foi aberta, existiram ataques, existiram ataques fatais. Mas outra teoria que surge é que o basilisco sobreviveria caçando ratos ou pequenos animais nos encanamentos de Hogwarts. Contudo, essa ideia tem várias falhas. Ratos e outras pequenas criaturas não seriam suficientes para sustentar uma serpente daquele tamanho. Além disso, se o basilisco estivesse ativamente caçando, ele teria que se mover pelas tubulações, algo que seria notado por algum bruxo ou estudante, especialmente Harry, que deveria ter ouvidos os surros da criatura em Pedra Filosofal, ou até mesmo Dumbledore, que consegue entender. O poder de Salazar Slytherin era notável e o fato dele ser capaz de criar um feitiço que mantivesse o basilisco adormecido por tanto tempo mostra a sua habilidade poderosa em magias de longa duração. Salazar, assim como os outros fundadores, tinha uma visão clara de seu legado. No caso de Slytherin, ele queria garantir que mesmo séculos após sua morte, sua visão de pureza de sangue pudesse ser executada. Por isso, criou um mecanismo que apenas o herdeiro de Slytherin pudesse controlar. O basilisco, com sua letalidade e obediência aos herdeiros de Slytherin, representa um papel crucial no legado de Salazar Slytherin. A sobrevivência da criatura por séculos, mesmo com a câmara secreta fechada, é melhor explicada pela ideia de que o monstro foi colocado em um estado de hibernação mágica, despertando apenas quando a câmara fosse aberta. Essa hibernação foi, sem dúvida, orquestrada por Salazar Slytherin, cujas magias, assim como as dos outros fundadores, se mostram capazes de resistir ao tempo. A cada vez que a câmara foi aberta, o basilisco despertou para seguir o seu propósito original, tornando-se um símbolo do legado sombrio de um dos maiores bruxos da história de Hogwarts. Tá aí, galera, um vídeo sobre basilisco em Harry Potter e uma curiosidade que eu ouço muito, de muita gente. Como ele sobreviveu nesses intervalos de tempo que a câmara ficou fechada e os intervalos foram gigantes, foram séculos até. Então, como ele poderia sobreviver? Eu dei as minhas teorias, mas eu quero ouvir se faz sentido para você essas teorias aqui. Você tem alguma teoria que faz mais sentido da que eu acabei de falar aqui? Deixa nos comentários e vamos conversar disso aí. Não esquece, já aproveita aqui, likezinho e deixa a tua inscrição, caso ainda você não seja inscrito. Seja muito bem-vindo aí ao canal. Meu, vem fazer parte da família, vai ser muito legal. A gente ter cada vez mais pessoas conseguindo dialogar saudavelmente, debater, ter opiniões divergentes. e sempre numa boa, que é o que faz o mundo nerd ser tão legal e tão apaixonante como ele é. Eu já agradeço de coração todas as energias boas que vocês dão e toda a ajuda que vocês passam. Eu sou o Tercez Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!